Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Parabéns, Catarina, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Catarina, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga. De verdade, é de coração e é o que eu acredito. Eu queria que vocês ficassem bem juntinho da nossa homenageada. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Catarina, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem e pensar assim, meu Deus, que mico! Não é assim? Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. E às vezes fala assim, Deus me livre receber um negócio desse. E por aí vai. Eu sempre digo que eu acho que qualquer tipo de demonstração de carinho, de amor e de afeto, nós devemos receber de braços abertos. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou pra te dar esse presente foi mostrar pra você o quanto você é importante e o quanto você é especial pra sua família. E uma das coisas mais legais, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Uma das coisas mais legais da tua família foi não ficar falando o nome de quem tá te dando esse presente. Por quê? Porque esse presente é de todo mundo que tá aí. E se você tiver um pouquinho de vergonha, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, de verdade e de coração. Então, feliz o pai, feliz a mãe, que tem um filho que possa se orgulhar. Você quer saber o valor do abraço de uma mãe? Pergunte a quem não pode receber. Você não faz ideia do amor incondicional que a tua família tem por você. Se tem uma coisa que eu particularmente não faço e jamais vou fazer, é parar na porta da casa dos outros e fazer as pessoas passarem vergonha. Porque quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, Catarina, eu sempre digo que não é a loucura de amor que é mico. Quem vai transformar esse momento em um momento, digamos assim, extremamente constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. E eu digo isso por diversos fatores, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais. Esse tipo de homenagem pra receber, uma mulher tem que ser muito amada, especial, diferenciada. Parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Talvez, hoje, você tão novinha não entenda a dimensão do que é receber uma loucura de amor. Mas talvez quando você tiver a minha idade, que eu tenho cinquantão, quando você tiver a minha idade, você vai olhar pra trás e olhar pra esse momento da tua história e vai perceber o quanto esse momento foi importante e especial na tua vida. Eu sei que aí, juntinho de você, tem familiares e amigas, não é isso? Você pode ter certeza que são amigas e irmãs. Porque é nessa fase, é nessa fase que você vai encontrar os seus amigos que vão gostar de você, não por aquilo que você pode oferecer, mas principalmente pelo ser humano que você é. Esse tipo de homenagem, você pode ter certeza. Uma mulher pra receber tem que ser muito, mas muito especial. Parabéns de verdade. E receba de braços abertos essa homenagem, porque foi dessa forma que toda a sua família me chamou pra tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. Tá bom? Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal. Eu queria vocês bem juntinho da Catarina, porque eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem da sua família. Receba com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Tá frio, todo mundo bem juntinho, junta bem aí, galera. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa pra você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi... Ela foi tão intensa que eu tenho... Eu tenho um recadinho para vocês. Chega mais aí, galera. Vamos lá juntinho também lá. Já tem até Coca-Cola aí, mano. Fica lá pertinho da nossa homenageada. É sobre saber que em algum lugar eu quis ela curtir. É sobre cantar e cantar e cantar. É sobre cantar e cantar e cantar. Catarina, eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Junta bem aí, pessoal. Víde bem juntinho. Quero que ela sinta-se abraçada por você. Eu tenho um recadinho para você. Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não era fazer você se sentir a menina mais envergonhada do tatuapé. Nós queremos sim que você sinta-se a mulher mais amada do universo. E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial para nós. Uma mulher especial merece uma homenagem especial. Te desejamos tudo o que há de melhor. Porque se tem uma mulher que merece ser feliz, essa mulher é você. Cat, amamos você. Parabéns. Feliz aniversário. Uma salva de palmas, pessoal. Olha, minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou falar. Queria que vocês ficassem mais juntinho. Um dos meus contatos telefônicos em nome desse presente para você foi a Fernanda, que foi a Fernanda. Vem cá, minha amiga, confia em mim. Vamos para a Fernanda! Não estava combinado, né, amiga? Não importa se é um discurso, se são três palavras, fala o que vem do coração. Feliz aniversário, Kaká, que você continue. Essa menina maravilhosa e feliz que você é. E a gente é só passageiro. Vai lá e dá um beijo, um abraço nela. Pode bater palmas, pessoal. Catarina, essa mocinha que está do seu lado é o que, sua? Mamãe. Mamãe, chega mais aqui. Vem cá, confia em mim. Vamos para a mamãe! Papai está aí também? Está ali? Chega mais, papai. Vem cá. É o que registrou, né? Eu acho que o maior patrimônio que um pai e uma mãe podem ter é realmente ter um filho ou uma filha que a gente possa se orgulhar. Eu acho que vocês têm isso. Então, olha para esse presente que a vida deu para vocês e fala o que vem do coração para ela. Feliz aniversário. Eu não tenho um presente, eu tenho três presentes. Eu tenho três filhas e a Catarina é minha caçulinha. Então, queria dizer que amo muito ela. Amo ela, né? Amo ela. E que Deus abençoe sempre e guie os caminhos dela. Vai lá e dá um beijo nesse presentão que a vida deu para você. Pode bater palma que merece mesmo. Nossa amiga também quer falar. Muito bom. Queria chamar as duas amigas agora aqui. Vem cá, meninas. Chega mais, vem cá. Palmas para as meninas! Amiga, presta atenção. Feliz aniversário. E... É isso aí, tudo de novo. Go vegan! Go vegan! Vai lá e dá um abraço nessa amiga linda. Pode bater palma, pessoal! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Catarina. Catarina, eu estou sabendo que seu namoradão está aí, né? Chega mais aqui, meu parça. Vem cá. Vem cá. Cadê? Chega mais. Então, queria que tivesse os três aqui. Vem cá, os três aqui. Chega mais aqui. Vai, e os três? Passamos de balas, pessoal! Chega mais aqui. Deseja um feliz aniversário. Bicho! Primeiramente, queria desejar um parabéns para você, Catarina. E faz barulho para a Catarina aí, gente! Parabéns, Catarina. Mandou bem, mandou bem. Catarina, desejo tudo de bom para você e sua família. Você tem ótimas amizades ao seu lado. E é isso. Bom, eu te desejo um feliz aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida. E é isso aí. Uh! E aí, garoto, vai lá e dá um abraço na Catarina. Pode bater palma aí, pessoal! Sinto bom! Agora é o seguinte, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Catarina. E eu queria chamar a Catarina aqui. Vem cá, minha amiga. Mas eu sei também. Confia em mim. Palmas para a Catarina! Queria que você agradecesse o presente da sua família. Esta ponta... Me desculpe. Obrigada, gente. É isso. Valeu. Go vegan! Não tem nem palavras para agradecer. É isso. Pode bater palma que ela merece, pessoal! Agora é o seguinte, galera. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí. Parabéns pra você! Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí. É o seu aniversário. Vamos desejar os amigos receber. Com felicidade, amor no coração. Que a sua vida seja sempre força e emoção. Bate, bate, calma, que é hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que se ama os bebê milis! Parabéns! Outra vez Eu te ama também, que a gente vem o fim. Éầu-te, 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 éalara, éala, é . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL